Geralmente quem é um auto-sabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, que joga contra. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos. E a auto-sabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar em uma trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um auto-sabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. O auto-sabotador tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência. Resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Ele tem um pouco de uma personalidade procrastinadora também. É por causa da imaturidade, porque assim, diante da vida... Medo de arriscar. É o medo de arriscar e o medo de assumir responsabilidades. Então se eu tenho uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. E é interessante ver que os autossabotadores atraem pessoas que são muito maternais, de espírito maternal, seja homem ou mulher, no sentido que está ali para acolher. E que acaba sendo muito ruim, porque sobrecarrega essa pessoa. A relação fica como mãe e filho, pai e filho, ou mãe e mãe. Você está em busca de um homem. Na verdade, você está buscando um filho. Exatamente. Alguém que assuma a vida adulta por você. O autossabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa, mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe, lavando a roupa na casa da mãe, que a mãe, que os pais paguem as suas contas de condomínio, de IPTU. É mais ou menos isso. É a dificuldade de se tornar um adulto, de se tornar uma pessoa inteira. Porque assim, liberdade tem um preço. O autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Ele tem tanto medo, porque um autossabotador, no fundo, é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento, que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso, ele vai largando tudo no meio do caminho. Tem cura, Bia? Tem cura. Tem cura, sim, porque não é um erro de caráter, não é um erro de índole. O autossabotador, ele pode até fazer o outro sofrer, mas porque antes o medo dele é muito maior. Mas a cura requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância e da adolescência, em que essas pessoas são tuteladas. Então, é mais ou menos uma síndrome de Peter Pan. Então, são pessoas muito bacanas, em gerais. São pessoas muito animadas, inteligentíssimas. Mas que têm um pavor tão grande de crescer, de se tornar realmente independentes, que eles acabam passando o tempo e eles ainda são aqueles adolescentes. Então, são amigos que durante um tempo a gente tem, na mesma faixa etária, e são muito divertidos, muito legais. Aí você deixa de ver 10 anos. Quando você encontra 10 anos, ele está na mesma situação de 10 anos atrás. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer. E amadurecer significa mudar a postura diante da vida. Porque assim, não tem viver sem amadurecer. Se você ficar o tempo todo, como o Peter Pan, parado ali na infância e adolescência, essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Então, o autossabotador, ele está sempre achando que tem muito tempo. Ele é um impostor da sua própria vida. Na realidade, ele se sente um impostor, né? Porque ele tem medo que as pessoas descubram que ele não é tão bacana quanto ele tenta se apresentar. Mas, na realidade, as pessoas descobrem porque não há uma evolução no crescimento dele. Eu não estou falando do crescimento material, eu estou falando do crescimento de postura diante da vida. Então, são grandes amigos que você teve com 20 anos, você reencontra os 50, aquela pessoa tem as mesmas piadas, os mesmos recursos. É como se ele não tivesse aprendido com a vida e por medo de viver. No fundo, a grande ferida do autossabotador é o medo da vida. Então, essas pessoas, em geral, se atraem ou buscam parceiros e parcerias, tanto profissionais quanto afetivas, principalmente afetivas, de alguém que assuma as responsabilidades por ele. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele busca alguém que se responsabilize por ele, ele fica o tempo todo justificando o seu não amadurecimento por achar que aquela pessoa que ele está impede. Então, ele começa a achar que a pessoa... Feito criança, que fica assim, Ah, eu não vou ali porque minha mãe não deixa. Ah, eu não faço isso porque minha mãe me boicota. Ah, eu não faço isso. Então, o autossabotador, ele tem muito esse discurso de que está tudo errado na vida dele por conta dos outros. E quando, na realidade, é por falta de coragem para enfrentar a vida. O autossabotador ou essa personalidade dependente, ele tem uma dificuldade muito grande de dizer não para o outro. Porque ele é muito seguro, ele tem medo de perder. Não, ele quer agradar. Ele quer agradar. E aí ele vai tentando agradar e é impossível. Porque, assim, amadurecer é chegar e dizer não posso, não consigo. É sinceridade e aceitar que a gente tem limitações. E também tem coisas muito boas. Então, ele acaba dando para o outro, entre aspas, o que ele acha que o outro quer, que não vai decepcionar. E aí, de repente, ele não dá mais conta daquilo, ele racha e some. E decepciona muito mais. É verdade. Existe cura? Existe uma forma que essa pessoa consiga lidar com ela própria? Eu já falei um pouquinho da terapia, trabalhar um pouco mais essa assertividade. Mas isso tem uma cura? Claro, porque, assim, não é um erro de essência. E se a gente for ver que o auto-sabotador, no fundo, é uma criança muito medrosa, panicada, quase, se a gente fosse ver isso, é enfrentar o medo. É enfrentar o medo com recursos de amadurecimento. Então, assim, é óbvio que tem. Medo não é uma falha de caráter, de índole. O medo é um sentimento que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa auto-sabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me auxilia ou que hoje eu sou dependente, deixasse de existir. Ele ia se virar. O instinto de sobrevivência de ser humano é maravilhoso.